Na cidade de Santa Maria do Cambucá, como dissemos no início do telejornal em Pernambuco, o corpo do soldado André José da Silva, de 32 anos, morto durante um assalto a uma lotérica na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Nas despedidas, falei também que familiares passaram mal, foram ter que ser socorridos e tal. Os suspeitos de praticar esse crime e ainda ferir outros, o outro policial, foram mortos hoje durante uma ação aqui na Paraíba. E agora a gente vai mostrar exatamente a ação que culminou com a morte desses elementos. Cápsulas, marcas de tiro, sangue, sinais de corpos arrastados. A PB 196 foi o cenário da guerra entre policiais e suspeitos de um assalto que aconteceu no estado de Pernambuco. O crime foi na segunda-feira. Bandidos aterrorizaram funcionários de um supermercado durante um assalto na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Na fuga, uma viatura da PM de Pernambuco foi metralhada. Um soldado morreu e um sargento ficou gravemente ferido. Os bandidos fugiram na direção do estado da Paraíba. Foi nesse ponto da PB 196, na entrada do município de Barra de São Miguel, onde o veículo utilizado pelos suspeitos foi abandonado. Eles seguiram a pé, andaram cerca de 10 quilômetros até a fazenda Boi Brabo, onde na manhã de hoje a troca de tiros aconteceu. O veículo estava estacionado já aqui na estrada, à tarde, à tardinha. Neste bueiro teriam se escondidos suspeitos dessa troca de tiros com a polícia. Ali no final é possível ver uma garrafa, um sinal de que talvez eles estivessem escondidos aqui e recebendo alimentação após o crime praticado no estado de Pernambuco. Houve uma troca de tiros nesse local e aqui um dos suspeitos teria sido morto. Ao todo, oito suspeitos foram mortos. Entre eles, o vereador da cidade de Betânia, Pernambuco, Anderson Lima, o Nanaca, que era suspeito de integrar a organização criminosa. Essa mulher é a suspeita de ter planejado toda a ação. Ela trabalhava no supermercado e teria relações com um dos integrantes do bando. Ela, o vereador e outra mulher estariam tentando resgatar os outros suspeitos quando a polícia localizou o grupo na manhã desta terça-feira. Nas redes sociais, foram divulgadas várias imagens do caso. Fotos dos suspeitos mortos na estrada. Um vídeo da população aplaudindo a ação da polícia quando os policiais passavam em Riacho de Santo Antônio. Os policiais também foram recebidos com festa em Santa Cruz do Capibaribe, onde o policial foi morto. Em frente a uma unidade de saúde local, um policial militar dirigiu a palavra a quem estava presente. Mataram covardemente do policial militar. Nós somos da mesma sociedade que vocês. Estão entendendo? Enquanto acontece o que acontece com a polícia militar, todos têm que sentir. É só a gente não. Esse homem mora em Riacho de Santo Antônio e nas primeiras horas da manhã tentou passar no trecho. Mandou voltar porque já estava a estrada toda tomada, né, de policiais e já tinha alguns bandidos, creio eu, já em óbito. Já esse outro homem mora na zona rural e do terreiro de casa disse ter visto toda a ação, que segundo ele, durou mais de uma hora. O helicóptero estava naquela região ali, descia e subia, trocando bala com os bandidos. Ele desceu, Amém. O que é isso?